O reservativo mais vagabundo que existe, o Blotex, vou colocar aqui na bolsa que eu usei Fernando de Noronha, com a Lívia, e um já aberto, né, que é pra ver como nós vamos escapar disso Bem Bem, como é que eu faço pra diluir esse tributo trimestral aqui, pra dar dividido? Eu pedi pra ele mudar, mas não tem como? Não, tem que diluir O que já tá feito agora, eu tenho que fazer, então Esse agora eu tenho que pagar sim, porque é de um trimestre que já passou, só que a gente tem que pedir pra ele, tem que fazer uma maracuta Você vai fazer assim também? Vou fazer assim, porque pra mim, você vai montar o lado Embe, eu vou comprar as passagens pra Inglaterra, já? Já? O James mandou as datas aqui agora, aí eu só precisava do... E você em abril mesmo? Vai? Eu sei em abril, final de avril Bê, pega o meu cartão do Itaú Onde tá? Tá na bolsa ali, a que eu usei em Noronha Nossa, Bê, mas como que eu vou pagar passagem desse jeito? Tô pagando um posto e vamos lá Bê, tá ganhando dinheiro A que eu usei em Noronha, Bê? A que eu usei em Noronha, Bê, a que tá pendurado aí Tinha outra? É essa aqui, né? É, é o que eu usei em Noronha Eu vou falar com o George, ver se ele já comprou Você passa pra mim, depois eu passo? Pega aí, é o cartão preto O que é isso aqui? Falou na minha bolsa? Você colocou aí? Eu coloquei aqui, gente O que que é isso? Nossa, lembrei É, eu tinha comprado, porque Lembra que a última vez a gente falou que não queria ter filho agora? Que tava... Mas a gente nunca usou isso Quer dizer, eu queria ter, né? Você não queria ter filho? Eu coloquei deal pra isso Porque eu não queria ter Faz tempo que eu tenho deal, gente A gente nunca usou cabezinha Nem quando eu não tinha Bê, ó, eu vou ler uma coisa pra você Os preservativos são 98% efetivos Então, tipo... E o deal é o que? E o deal é o que? É mais uma chance da gente evitar Porque você não quer Aí eu pensei o que? Vou comprar umas camisinhas O deal é o melhor método que tem Sim É o melhor Mas não é infalível, Bê Não é... Por que tem uma aberta aqui? Calma, Bê, calma Porque esse Ele é 98% de chance Tipo, camisinha Se a gente usar só camisinha É 98% de chance De preservar a chance de ter um filho Tem 2% Tem gente que transa de camisinha aí E engravida Entendeu? Aí você com o deal Eu coloquei o deal Porque a gente nunca usou camisinha Aí eu falei Não, eu vou colocar o deal Porque é desconfortável Não é legal usar camisinha Mas aí eu tô usando também Pra gente dobrar Como que você usou isso? Bê, não usei Eu comprei pra gente começar E essa aqui? Essa aqui tá aberta por quê? Você não usou? Cadê? Calma, Bê Olha isso Você já pula em conclusão aqui, meu Eu não tô mais acostumado A usar isso Aí eu peguei uma pra testar Se o Willis ia funcionar Testar? E não funcionou Ainda bem que eu testei Você testou como? Com a mão Vou testar como mesmo Gente, você tá usando isso em Noronha? Fala sério Não, Bê Você tá... Fala sério Que você saiu vários dias sem mim, mano Como? Vários dias... Você falou que essa bolsa Você tava em Noronha Aí tá uma camisinha usada O que que você tava fazendo lá? Bê, pergunta pro Jó Ele tava comigo Tanto que quando eu comprei a camisinha Ele falou O Jó tá o quê? Solteiro Não O Jó fez o quê? Pegou lá as minas Não, Bê, calma Ó, calma O Jó me viu com... Pode perguntar Eu não vou nem falar com ele, ó Tá aqui no PC, o Atos Web Pergunta Por que que você tá gaguejando? Porque você tá me acusando E eu sei o que tá aparecendo Mas não é Não é O Jó, quando eu comprei na farmácia Ele virou e falou Você é livre e usa uma camisinha Eu falei, claro que não Só que como ela não quer ter filho Eu vou comprar pra evitar mais Não Gente Bê, eu te juro Gente, não Ele ficou na porta do banheiro Enquanto eu testava, Bê Mano, você tá inventando isso Bê, para, Bê Você tava testando camisinha Com seu brother? Ele tava do lado de fora Pra ninguém entrar Gente, fala que você tá zoando Só fala que você tá zoando Só fala que você tá zoando Você quando pede produto da China Os bagulhos, você não testa? O que que tem a ver? O Jó Ele tava com o Jó Ele testa Ele fala assim Gente, é melhor você testar Ele tava testando em você a camisinha Ele falou Tem que testar Ah, que bonito Eu posso testar no banheiro agora Então vai, testa Testa, eu quero ver Eu quero ver Me mostra Mas não funcionou Não subiu Mas eu quero ver como é que você fez isso Mas não preencheu, Bê Não preencheu o quê, mano? Ficou solto Eu tava testando pra ver se ia funcionar o meu Mano, não Eu comprei pra testar Você juro pela sua mãe? Eu juro por Deus que eu não usei com nenhuma mulher Se é isso que você tá querendo dizer Eu não usei com ninguém Nem com homem Era pra testar E você fez isso aonde? No banheiro, Bê No banheiro lá em Noronha Da farmácia Ai, gente, pelo amor de Deus, mano Fala a verdade Eu tô falando a verdade, Bê Eu juro pela vida Ai, você comprou várias pra testar Eu comprei quatro 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 Ai, eu testei uma Não funcionou Tanto que eu não vim te falar Porque não ia adiantar Porque não ia rolar Senta aqui Me deixa o direito Senta aqui Meu Deus, o que foi essa história, mano? Eu comprei realmente Pra dobrar a nossa chance De evitar ter o filho que você Eu uso o Dio E é infalível É 100% 100% Agora você gosta da camisinha? Eu não gosto Isso é pra proteger você Tá, tem de furtki